Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank tem prejuízo líquido de R$ 230 milhões em 2020, queda é de 26% ante 2019, ou seja, em 2019 o Nubank teve um prejuízo X e em 2020 teve uma queda de 26% contra 2019, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira, muito obrigada querido, beijo Vocês se lembram do vídeo que eu fiz referente ao Nubank com prejuízo em 2019? Portanto naquele vídeo eu falei o seguinte, gente, o Nubank continua dando prejuízo e continuará dando prejuízo em 2020? Eu fiz esse comentário no vídeo e falei que ele daria prejuízo também devido à situação daquele momento, ou seja, o Nubank sem produtos financeiros só usando a metodologia de aumentar limites dos clientes na sua base e crescendo a sua base só isso não se sustenta, só isso não se sustentaria, ou seja, ele precisaria lançar serviços financeiros para ganhar de algum jeito e assim começar a gerar receita Pois bem, em 2020, no finalzinho de 2020, o Nubank lançou o seguro de vida, ele tem aí o empréstimo pessoal ele aumentou a sua base de clientes em 2020, dando a esses clientes o poder de compra com o seu cartão de crédito uma vez que o Nubank ganha na transação das maquininhas, quando você passa o cartão de crédito quando você passa o cartão de débito, quando você faz investimentos, quando você faz movimentação na conta do Nubank Então, diante dos fatos, logicamente que só tinha uma receita gerar uma receita em que o Nubank daria menos prejuízo, no caso, em 2020, baseado a esses fatos Vamos à nota, então O Nubank registrou o prejuízo líquido de R$ 230 milhões em 2020, queda de 26% em relação ao resultado de 2019 Informa o balanço divulgado na manhã desta quinta-feira pela companhia Trata-se do primeiro recuo anual expressivo da Fintech Até então, a empresa que está no vermelho desde a fundação, em 2013, só tinha diminuído o prejuízo em 2017 Mas em valores bem menores A época, resultado negativo caiu de R$ 122 mil para R$ 116 mil Segundo comunicado assinado pelo Nubank, Guilherme Lago, a diminuição do prejuízo se deve a um ritmo maior Expansão para as receitas em comparação às despesas As receitas com intermediação financeira cresceram 79% em 2020 para R$ 5 bilhões É muito significativo Só no segundo semestre de 2020, as receitas foram quase equivalentes ao ano inteiro de 2019, escreve o executivo Mais uma vez o Nubank ressaltou no comunicado que o prejuízo é de uma decisão Uma vez que a empresa tem buscado reinvestir o que entra em equipes, serviços e produtos Podemos gerar lucro a qualquer hora, mas neste estágio da nossa empresa Queremos seguir crescendo junto com os nossos clientes Esse modelo é adotado por algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo E tem o apoio dos nossos investidores, explica Lago A Fintech terminou em 2020 com R$ 29 bilhões em recursos depositados Volume 2,6 vezes maior que o de 2019 E com R$ 33 milhões de clientes Avanço de 68% Nesta semana a companhia chegou a marca de R$ 35 milhões de usuários As transações no cartão de crédito, primeiro e principal produto Nubank No mercado somaram R$ 95 bilhões no ano passado, expansão de 49% em relação a 2019 Bem, conforme dito, vocês viram que o Nubank continua amargando prejuízos baseado ao modelo que eles estão buscando Eles querem continuar crescendo, eles querem continuar investindo em serviços financeiros, em produtos E com isso, logicamente, que a receita vai aparecer em algum momento Esse modelo que eles estão buscando Então, no caso, você observa realmente que o Nubank tem tudo para gerar receita Ao partir do momento que o Nubank colocar em prática Os serviços que eles querem buscar No caso, receita contra o crescimento Eles vão gerar receita tranquilamente Isso aí é fato Uma vez que com os novos produtos financeiros Que eles estão ganhando dinheiro Mais as transações em bilhões Com cartões de crédito Vocês observam que logo, logo, o Nubank terá realmente Novidade aí Junto aos produtos financeiros Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal Aos membros, iniciantes plenos, amo alta renda Sou o Boeca de Luxo Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda Até o próximo vídeo Fique com Deus